Uma comissão especial da Câmara aprovou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para quem comete crimes hediondos. A proposta de emenda à Constituição será votada em plenário no dia 30 de junho. Se os deputados aprovarem a matéria em dois turnos, o texto vem para o Senado e promete gerar polêmica. Ela não vai ser eficaz, não vai atingir os objetivos que se pretende, que é uma maior punição ou menor que comete um crime hediondo, com grave ameaça, com violência. Nós precisamos acabar com isso prontamente para reduzir os índices de criminalidade nessa faixa etária. Por isso eu sou francamente favorável à redução para 16 anos ou para 15 anos. O Senado analisa cinco propostas de emenda à Constituição que alteram a maioridade penal. O plenário decidiu criar uma comissão especial para discutir o tema antes de votar as matérias. Aqui no Senado tramitam vários projetos neste sentido. E eu faço esse requerimento no sentido de que essa comissão especial possa reunir este projeto, se possa ter uma discussão, que não seja uma discussão passional, mas uma discussão lúcida e racional sobre este tema. Uma proposta mantém a maioridade em 18 anos, como está na Constituição, mas muda o estatuto da criança e do adolescente. Hoje, o prazo máximo de internação é de três anos. O autor do projeto defende uma punição maior no caso de crimes hediondos. Esse jovem que cometeu esse crime, ele vai ficar, pode ficar no recolhimento de até oito anos. Só que não dá para pôr num presídio convencional e muito menos junto com as crianças, com os adolescentes que estão nessas casas, que procuram fazer as correções dos jovens. O Brasil tem mais de 23 mil adolescentes que cometeram infrações e estão privados de liberdade. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou o perfil desses jovens. Os delitos mais comuns são roubo, tráfico de drogas e homicídios. A maior parte dos sentenciados é de homens, negros, filhos de famílias extremamente pobres e que estão fora da escola. 60% deles tem entre 16 e 18 anos. Ainda assim, a pesquisadora do IPEA é contra a redução da maioridade penal. Nós entendemos que não resolve, nós não conseguimos encontrar dados, informações científicas, acadêmicas que nos consigam comprovar de que o maior aprisionamento vai resolver o problema da violência. Tragédia. Foi o que viveu o advogado Ari Friedenbach. Em novembro de 2003, a filha dele, Liana, foi assassinada com um namorado. O autor do crime? Um menor de 16 anos. Ari defende a punição de jovens infratores que cometem crimes hediondos. Casos de homicídio, estupro, latrocínio e sequestro. Para esses casos, eu tenho defendido a aplicação da lei penal com todo rigor, independente da idade. Mas, para a surpresa de muita gente, o pai de Liana é contra a redução da maioridade penal para todos. Eu acho um absurdo se manipular a opinião pública para votar, e a grande maioria hoje, todas as pesquisas mostram entre 87% a 92%, apoiando a redução da maioridade penal, porque está se vendendo uma ideia, que eu entendo mentirosa, de que isso vai resolver ou minimizar o problema do crime envolvendo menores. Se o jovem tem um título de eleitor, está capacitado a escolher o seu prefeito, o seu vereador, ele está habilitado a saber o que é certo e o que é errado. Nós não podemos jogar a culpa de todos os crimes do Brasil em crianças e adolescentes. Nós não podemos jogar a culpa de todos os crimes do Brasil em crianças e adolescentes.